O que ele fez foi muito interessante e não foi pequeno perto do, comparado com a história do cinema mesmo, não é, é desse tamanho, a história do cinema mundial, o que ele fez tem relevância dentro da história do cinema mundial, porque o João Moreira Salles definiu muito bem, assim, para variar, o João sempre é muito articulado, mas ele definiu da seguinte maneira, o Coutinho foi tirando tudo que era essencial no cinema, como se achava essencial no cinema, como roteiro, movimento de câmera, atores, cenário, foi tirando tudo para ver se aquilo ainda continuava um filme. Foi esse movimento que ele fez. E esse movimento insere o Coutinho numa espécie de gesto que aconteceu em outros momentos da arte, em outros países, em outras culturas e aqui no Brasil também, que é o momento em que determinado artista percebe, saca, que é uma espécie de exagero nos meios de produção, nos meios de linguagem, na sua arte, na arte em que ele trabalha. E que esses meios precisam sofrer uma espécie de essencialização. Isso aconteceu, por exemplo, com João Gilberto, aqui no Brasil, fez exatamente a mesma coisa. Ele foi tirando da música, à medida que o microfone apareceu, as possibilidades de gravação e de edição das gravações, ele foi vendo que não precisava mais que um cantor cantasse para as grandes multidões com impostação de voz e nem que houvesse uma orquestra gigantesca. Então ele reduziu tudo aquilo, essencializou tudo aquilo, ao tradicional é um banquinho e um violão. Ou o Malevich, por exemplo, grande artista russo, que no suprematismo essencializou também, percebeu que havia um exagero formalista, formal, um exagero dos meios mesmo de produção. E num determinado momento fez um quadrado preto, depois um quadrado branco só. E a partir daí abriu um mundo, um mundo de possibilidades da arte abstrata. Praticamente criou. Claro, é mais complexo que isso, mas assim, essa essencialização o Coutinho fez igual no cinema. Um projeto gigante em termos históricos. O Godard, por exemplo, falou numa determinada entrevista, eu sei disso porque ela está no filme do Caetano Veloso, Cinema Falado, está citada. Ele disse assim, no futuro, talvez o cinema venha a se restringir a uma pessoa contando uma história pra tela, pra câmera e pra tela. O Coutinho não só fez um filme que era uma pessoa, algumas pessoas contando histórias pra câmera, como fez toda uma cinematografia. E evoluiu nessa cinematografia com variações sobre essa ideia, sobre esse tema. cinema. E o paradoxo é, isso que eu disse, quanto mais ele essencializava, mais denso, mais potente, mais diverso, mais prolífico ficava o filme. No filme do Coutinho você tem uma densidade narrativa que um filme, uma grande produção hollidiana, por exemplo, não tem. São várias histórias que te, que deixam você enredado ali na coisa e é só uma pessoa falando, não é mais nada além de uma pessoa falando. O Coutinho teve influências, não é que nenhuma arte vem do nada. A gente está sempre nos ombros de gigantes, né? O Coutinho teve influências, por exemplo, do Claude Lanzmann, por exemplo, que fez uma cinematografia, um filme principalmente, Shoah, um filme longuíssimo, mas também vários outros filmes, com pessoas só contando histórias. Mas ali ele estava fazendo um documentário sobre um tema específico e tal. O Coutinho transformou isso numa cinematografia livre, uma cinematografia que independe do tema, que independe do... e levou essa ideia, radicalizou essa ideia. Então, pra mim, ele é como o João Gilberto, ele é como o Malevich. Os filmes vinham de um período crítico no sentido de uma crise que ele sofria. O Jean-Claude Bernadette falou muito bem sobre isso. Mas aí também um outro paradoxo, apesar de haver sempre uma crise em um determinado filme, ou quase sempre, havia também um norte muito claro, que era essa ideia que ele tinha de produzir essa essencialização e de fazer um cinema muito ligado à palavra, a palavra criadora, não a palavra criadora de mundos, a palavra original parecida com a palavra das religiões, nas religiões, por exemplo, na tradição judaico-cristã, é a palavra que criou o mundo. Deus diz o mundo nessas tradições. Deus fala, é a partir do verbo divino, da palavra, que o mundo é feito. E nos filmes do Coutinho havia uma espécie de resgate dessa ideia, porque a palavra criava todas as... não precisava de computação gráfica, de carros explodindo, de grandes encenações com lágrimas, de atores maravilhosos. Aquilo estava inteiro na palavra e a palavra contaminava o espectador, putz, de uma maneira, muitas vezes, muito superior à de um filme com mil recursos. Então esse norte dessa essencialização, ele era muito claro para o Coutinho e guiava. Viver não é preciso, mas navegar é preciso no sentido da precisão também, não só da necessidade. O Coutinho tinha um norte de navegação e ele foi muito fundo nisso. Isso é incrível que um artista... quando um artista... porque ele não inventou só... ele não fez só uma cinematografia dele, daqueles artistas que inventaram uma linguagem. Não só inventaram, criaram obras, criaram uma linguagem inédita até então, né? Do jeito que ela... mesmo com as influências, mas do jeito que ela foi concebida, né? Então, vamos lá... 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 Obrigado.